Todo mundo sabe que no programa 90 dias pra casar, Nicole sempre teve o dom de causar. Mas você sabia que o que acontece fora das câmeras pode ser ainda mais chocante? E se eu te dissesse que existem 7 fatos obscuros sobre Nicole que vão te deixar de cabelo em pé? Se você ficou curioso e quer saber mais sobre o programa 90 dias pra casar, deixe um Eu Quero. Aproveita e já capricha com o seu gostei, se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino pra receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, se bora pro vídeo! Imagina você no Instagram e de repente ver um post dando a entender que Nicole de 90 dias pra casar faleceu. De cara vem aquele choque, não é? Pois é, e isso não aconteceu apenas uma vez, mas várias vezes, deixando muita gente confusa. Desde 2020, Nicole tem colaborado com uma empresa que publica alguns dos posts mais estranhos e até assustadores no feed e nos stories dela. Esses posts muitas vezes sugerem que Nicole morreu, usando imagens dela em preto e branco e criando um clima sombrio e preocupante. Os fãs, claro, entram em pânico e correm para o Google para descobrir se a notícia é real. Muitos acreditam que o perfil de Nicole foi hackeado e que alguém está usando sua conta oficial para espalhar essas fake news. Mas a verdade é ainda mais surpreendente. Nicole mesma já admitiu que permite que esses posts sejam publicados em seu Instagram. Ela explicou em outubro de 2020 que trabalha para uma empresa que publica esses artigos. E cada clique que esses posts geram, ela ganha dinheiro. Isso deixa claro que, embora os seguidores fiquem preocupados, para Nicole é uma estratégia de marketing que lhe rende algum dinheiro extra. No final das contas, essas notícias falsas sobre ela são apenas uma forma de chamar a atenção. Mesmo que, por alguns instantes, cause um susto daqueles. Além de ganhar uma grana com notícias falsas sobre sua morte, ela também usava o então namorado Azam em suas fake news. Nicole começou a postar selfies com Azam, mas com uma legenda simples, hashtag hippie. Isso mesmo, ela dava a entender que Azam havia morrido. E para deixar tudo ainda mais convincente, ela adicionava links para artigos sobre celebridades que haviam falecido recentemente. Aí você pode estar se perguntando por quê, né? Bem, esses links sempre levavam a sites fraudulentos. O objetivo desses artigos clickbait é exatamente esse. Gerar curiosidade com títulos sensacionalistas e promessas falsas para fazer com que as pessoas cliquem. Com isso, Nicole ganhava toda vez que um fã preocupado com a morte de Azam clicava no link para descobrir o que realmente tinha acontecido. Mas não parou por aí. Nicole começou a postar imagens de ultrassom que alegava mostrar que ela estava grávida. Claro, esses posts também eram falsos. O que ela fazia era adicionar links que, em vez de falar sobre sua suposta gravidez, geralmente abordavam a separação dela com a Azam. E para evitar a enxurrarada de comentários negativos de fãs furiosos, Nicole desativava os comentários e removia os posts do Instagram após 24 horas, como se nunca tivessem existido. Um fato obscuro sobre Nicole foi que, em 2018, ela ganhou manchetes por um motivo bem controverso. Seu envolvimento com a Lula Roy, uma empresa de roupas que foi acusada de operar um esquema de pirâmide ilegal. E se envolveu em vários escândalos desde 2016. E por que Nicole se envolveu com uma empresa tão problemática? Talvez ela tenha uma certa afinidade por situações enganosas, como seu trabalho com empresas de clickbait e até mesmo seu relacionamento com a Azam. Para piorar, alguns consultores da Lula Roy compararam o trabalho com a empresa a estar em uma seita, o que não é exatamente um elogio. Nicole postou no Instagram anunciando que havia começado a vender peças da Lula Roy com preços bem reduzidos. Ela organizou um leilão online de três dias, onde ofereceu leggings, vestidos e blusas de marca, incentivando os fãs a fazerem lances a partir de 5 dólares. Como se não bastasse, aqueles que comprassem no leilão ainda ganhavam uma foto autografada dela e de sua filha May. No entanto, nem todos ficaram felizes com a compra. De acordo com um site americano, muitos fãs ficaram desapontados com a qualidade das mercadorias que receberam. Então, parece que além das controvérsias da sua relação e de suas fake news, Nicole também se envolveu com um negócio que deixou muito de seus seguidores insatisfeitos. Mesmo com vários rumores de traição por parte de Azam, Nicole também não foi nenhuma santinha nessa história. Ela mesma admitiu ter traído Azam antes de se encontrarem pessoalmente no Marrocos, mas ele decidiu perdoá-la. No entanto, a história não parou por aí. Depois de voltar para os Estados Unidos, Nicole traiu Azam novamente. Ela foi vista tirando o anel de noivado antes de sair para uma noite com um amigo. Estranhamente, Nicole disse que o amigo era apenas um amigo, entre aspas. Mas a situação parecia ir além disso. A explicação dela não soou muito convincente e muitos começaram a questionar a natureza da relação dela com esse tal amigo. Nicole jurou de pé junto para Azam que não houve intimidade com esse amigo. E surpreendentemente, ele decidiu perdoá-la mais uma vez. Parece que tanto Nicole quanto Azam estavam mais focados em seus próprios interesses pessoais do que em manter uma relação sem escândalos. No final das contas, esses episódios de traição não pareciam afetar tanto o relacionamento deles quanto um poder imaginar. Agora, um dos fatos mais obscuros sobre Nicole é que, mesmo após a sua participação no programa, ela não parece ter parado de usar sua filha May para ganhar atenção. Em abril de 2024, ela postou uma imagem comovente de sua filha acompanhada de uma legenda que dizia Rezem por May, com emoji de coração e mãos em oração. May, que agora tem cerca de 9 ou 10 anos e vai à escola, já entende que a mãe posta nas redes sociais. E, mais uma vez, essa postagem de Nicole foi uma tentativa clara de atrair apenas cliques. A conta 90 dias pra casar Update repostou a publicação, criticando Nicole por usar sua filha para atrair cliques doentios. O blogueiro revelou que o link que Nicole compartilhava não tinha nada a ver com May. Em vez disso, direcionava os fãs para o artigo antigo de 2020, sobre Nicole e a Zan, sem nenhuma conexão real com a situação atual de May. Nicole realmente desceu a um novo nível ao usar esse tipo de estratégia enganosa. Essa postagem não só levantou questões sobre suas intenções, mas também deixou muitos se perguntando sobre a ética por trás de suas ações. Nicole pode até parecer esperta quando o assunto é redes sociais, mas, no seu relacionamento com a Zan, ela foi tudo menos astuta. Aqui vai uma bomba. Muitos acreditam que Nicole enganou a Zan durante um namoro à distância, mostrando fotos de sua irmã para fazê-la acreditar que ela era mais atraente. E adivinha? Quando a Zan finalmente a conheceu pessoalmente, ele foi brutalmente honesto e disse que estava apenas 55% atraído por ela. O cara não poupou palavras ao criticar Nicole. Ele pediu que ela perdesse peso, chamando-a de um pouco grande e deixando-a insegura sobre o seu corpo. Além disso, ele também nunca demonstrou muito afeto e até chegou a chamar de preguiçosa. Estava mais do que na cara que o interesse de a Zan para o Nicole era mais financeiro do que romântico. Ele estava desempregado e pediu a ela dinheiro para abrir uma loja no Marrocos. Nicole, acreditando na boa fé dele, deu a ele 6 mil dólares, mas a loja nunca saiu do papel. E a situação fica ainda mais complicada. Rumores afirmam que a Zan era casada com sua prima e tinha três filhos. E parecia que Nicole sabia de tudo, mas fingia que não, só para conseguir o que queria. Além disso, há especulações de que a Zan mantinha relacionamentos com mulheres de vários países, incluindo Rússia, Coreia, Japão e Inglaterra. Você sabia que Nicole enfrentou críticas pesadas por deixar sua filha enquanto viajava para encontrar a Zan no Marrocos pela primeira vez? É uma situação complicada, pois Nicole escolheu um homem que mal conhecia em vez de estar ao lado de sua filha pequena, que claramente precisava dela. Enquanto Nicole fazia várias viagens para o Marrocos, sua filha estava na Flórida, longe da mãe. Em 2020, quando a pandemia estava em alta e as restrições de viagem eram rigorosas, Nicole decidiu permanecer no Marrocos por meses em vez de voltar para casa. Quando seus seguidores no Instagram questionaram suas prioridades, Nicole reagiu de forma defensiva, alegando que May estava sob os cuidados de sua mãe. Mas, na realidade, Nicole estava se aproveitando da bondade de sua mãe para focar assim no relacionamento com a Zan. Infelizmente, Nicole estava deixando claro que priorizava sua vida amorosa em vez do tempo precioso com sua filha. Ela perdeu uma parte significativa dos anos de crescimento de May, devido ao seu tumultuado relacionamento. E o que é ainda mais chocante é que, quando Nicole finalmente levou May para Marrocos, ela fez com que a menina chamasse a Zan de papai. E, para piorar, Nicole deixou May sobre os cuidados da tia de Zan, uma decisão que muitos consideraram insegura e imprudente. A verdade é que Nicole fez escolhas que levantaram muitas questões sobre suas prioridades como mãe. Sua relação com a Zan acabou se tornando o foco principal, colocando em segundo plano o bem-estar e o desenvolvimento de sua própria filha. Outro fato sobre Nicole era sobre alguns comportamentos dela no programa. Quando ela decidiu encontrar a Zan no Marrocos, parecia que ela não estava muito preocupada em entender e respeitar a cultura local. Imagina só, ela não fez nenhum esforço para aprender o idioma básico, como o olá ou o obrigado, antes de conhecer a futura sogra. Isso, por si só, já era um sinal de que ela não estava se adaptando bem ao novo ambiente. Além disso, Nicole não compreendia que, por respeito à religião e às normas locais, a Zan não demonstrava afeto em público. Ela parecia ignorar completamente essas tradições e, em vez disso, gritava e falava alto durante discussões na casa da tia de Zan. Em um desses momentos de tensão, Nicole até empurrou a Zan, levando alguns a especular sobre sinais de abuso doméstico. A situação se complicou ainda mais quando Nicole não vestiu roupas apropriadas para um país conservador. Ela não respeitou as leis locais e não se importou com as regras que proibiam casais não casados de dividir em um quarto. Havia até um papo de que Nicole sequer sabia que Marrocos estava localizado na África, o que é bastante chocante para alguém que estava prestes a se casar com um marroquino. Nicole não estava apenas viajando para o país de Azan como uma turista. Ela estava lá para se casar. No entanto, em vez de se adaptar e respeitar as diferenças culturais, ela frequentemente discutia sobre como Marrocos era diferente dos Estados Unidos. Essas atitudes levantaram muitas questões sobre a verdadeira intenção dela e como ela lidou com a experiência de morar em outro país. Mas e aí? Você sabia de todos esses fatos sobre Nicole do programa 90 Dias para Casar? E qual deles você achou o mais absurdo? Comenta aqui embaixo. Olha só, se você gosta do assunto 90 Dias para Casar, eu vou deixar mais dois vídeos aqui do lado para você dar aquela maratonada, fechou? Então é isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.